Olá, me chamo José Salles da Silva, moro em Tarauacá, no Acre, na região norte do Brasil. A história que eu vou contar vai ser a minha própria história. Me criei na zona rural de Tarauacá. A minha história, ela iniciou com a separação dos meus pais, quando eu tinha 5 anos de idade. Esse foi o começo da minha história. Então, meu pai separou e eu fiquei a princípio com meu pai, só que nós fomos morar em um lugar muito distante da floresta, só eu e ele. Então, ele teve que arranjar uma companheira, uma esposa e essa esposa, por sua vez, foi minha madrasta. E ela me judiava muito, ela era muito perversa para mim, me judiava e me dava peia todos os dias. Eu tinha que correr para a mata ao encontro dele, para ele me socorrer. E com o passar do tempo, as coisas pioraram e eu tive que ficar com minha avó. Então, eu não me criei nem com meu pai e nem com minha mãe. Me criei com minha avó quando eu tinha, desde os 5 anos de idade. E eu iniciei minha carreira na seringa. De onde eu vou falar, que eu comecei a cortar a seringa na Amazônia, com menos de 10 anos de idade, andar na floresta, na mata e foi uma época muito difícil que a gente teria que enfrentar. Não tinha escola para estudar e a escola era a floresta. Então, eu comecei a cortar seringa muito cedo, cortei até os anos 90. E durante essa fase que eu cortei seringa, a seringa passou por 3 momentos, por 3 fases, que foi na época do... Iniciou a gente tirando leite de látex na floresta. Vou pôr um exemplo aí para vocês, né? Tirando látex e esse látex a gente fazia borracha e fumava, tirava o coco da floresta, tocava fogo e colocava naquela fumaça. Depois veio uma outra fase que foi a fase de vender o leite da folha fumada, mas de qualidade foi colocada em umas mini-usinas para industrializar o leite. A borracha era vendida de maior qualidade para os patrões, né? E o seringueiro, no meu caso, nós apenas vendíamos o leite extraído da floresta. E quando essa fase chegou ao fim, entrou a fase da borracha prensada, a borracha pranchamos, nós íamos lá, tirava o leite e esse leite colocavamos um produto chamado leite de ofê, ou leite de cachunguba, adicionava o leite, o leite mais se coagulado e a gente prensava e vendia para o patrão, para os marreteiros, para tirar a nossa subsistência, a nossa sobrevivência. Então foram essas as fases que eu passei na borracha, na seringa e que fez parte da minha história, né? Que sofri muito no início da vida e eu quero falar para vocês ainda que após 30 anos, né? Cortei até os anos 90 e após 30 anos eu voltei no seringal e cortei novamente. Tá aí o vídeo para vocês. Cortei de seringa, ainda sabia. E foi isso aí, após esses 30 anos, eu voltei lá novamente para cortar seringa. Então foi essa a minha história hoje de sábado do dia 25 de julho de 2020. A minha história, ela se prolonga por mais tempo, porque após essa fase, que eu cortei até os anos 90, eu vim para a cidade um jovem, adolescente, sem estudo, né? Analfabeto, que passou a estudar depois de adulto, consegui fazer faculdades ainda e ingressar no setor público concursado, né? Então, graças a Deus, a gente superou essas dificuldades da Amazônia, da vida e hoje eu tenho 47 anos e vivo feliz, graças a Deus, pelas conquistas que já tive, né? E que ainda irei conseguir cada vez mais.